Uuuu, 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 uuuu Vim a bala ou pra tu, no baile do amor eu quero é Cu, 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 cu Os piranhão que é cu, 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 cu Eita, 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 vai, 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 vai Você é teu bem em casa, novinha bala ou pra tu, no baile do amor eu quero é Cu, 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 cu Os piranhão que é cu, 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 cu Você é teu bem em casa, novinha, bala ou pra tu No baile do amor eu quero é Cu, 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 cu Os piranha que é coco, cu, 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 cu Eita, eita, eita Vai, 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 vai Esse é o rey cabal O general e o turismo Cac recurre aí da bagatinho Olha o que ele tá fazendo Que vem com...